E aí pessoal tô aqui de novo no descarte de materiais Tô aqui, olha que hoje o dia tá bonito, assolarado, tô cáguinha branca, massa, ali tem um relógio digital lá, tá vendo ali ó, lá naquele negocinho quaraní branco, ali é quantas libras tem, ó aqui, one vehicle, one time, é um veículo por vez Um veículo por vez, aqui é a dona Babons Ali ó, tá vendo aquelas outras caixinhas, ali quem fala inglês bem né, que é os americanos, quem fala inglês, manda ali o, ali tem um, como que é o nome daqueles negócios lá pra falar lá, o modo de portaria E manda o papel ali pelo tubo, aí dá tudo certo, que manda por ali, e vai que vai Aí, fica bom demais Aí não acontece nada, ali é errado Aí manda o papel, paga por ali, tudo certinho Olha, uma pessoa particular entrou no lugar errado ali com o carro ali, ó, não vou mostrar pra vocês Ó, deixa eu desligar que tá na minha vez agora, pessoal Daqui a pouco eu vou tá mostrando pra vocês ali na, na parte de demolição Ó, essa faixa é pra gente parar aqui na frente Estou filmando aqui Já vou colocar aqui o, pra vocês verem ali a balancinha, ó lá Ó, tá vendo o número ali, isso aí é a pesagem, ó, ali em cima ali, ó Ó, os maquinão e os caminhãozão Hoje me mandaram eu lá pra cima, imagina Me mandaram eu lá pra cima, pra descarregar lá Hoje não deixaram descarregar ali no lugar de caminhão pequeno É, coisinha pouca, né Porque ali tá cheio, hoje tá bom, hoje tá sol Então eles querem economizar o transporte de, das caçambas até lá em cima, entende? Aí eles mandam a gente ir lá pra descarregar É até mais rápido, é até melhor pra mim Muito mais de geral, caminhãozão, esses caminhão aí é muito bom Caminhão bacana Dá uns caminhão grandes pra caramba Ó, aqui pra lá é concreto Mas eu não vou descarregar concreto É madeira Vou falar pra ele, eu vou, eles estão lá em cima Então estamos indo lá em cima Ali é preparada a decantação, né Estou preparando o solo aqui pra poder fazer mais uma pilha de lixo Lixo não, né, descarte de material Falo lixão, mas tem até urugu, mas é por causa dos... Como que eu vou falar? Por causa dos resíduos de bichinho na madeira, alguma coisa assim Mas não por lixo doméstico Ali na frente ali, ó, o caminhão pipa Jogando água pra não fazer pó Os caras também cuidam da saúde nossa, né Não dá pra falar nada não Eles cuidam da gente aí, ó Olha o caminhãozão aí, ó Agora eu vou subir atrás do caminhãozão que dizia na roaça Vai sujar a aguinha um pouquinho Mas tá aí o pipa Estou motivando Atrás do caminhão pipa Meu dia a dia É a minha diversão Hoje tá divertido Terça-feira De domingo pulou pra terça Que eu não fiz muito vídeo Olha aí Agora eu posso apodar Não vai dar problema Aí Ele desligou a água Pra mim passar, pessoal Não jogou água no meu caminhão Olha a educação dos trabalhadores aqui Olha lá o que eu falei A preparação, né Pra poder jogar o lixo Lixo não Descarpe Ou Aqui tá o descarte De materiais Ali a máquina ali pra moer os trens Moer algum colchão que vem pra cá Eles vão separando E ali é onde eu vou Tá jogando ali O lixo Você já conhece aqui Lixo do descarte material Ali que eu não trago Ali o outro no lugar Que eu tô preparando Fazer uma montanha Igual é Ali os tratorzão Os tratorzão que eles vão Empurrando os material E eu vou colocar ali O meu caminhão É Eu acho que é ali Mas eu vou tentar Vou abaixar a câmera Com a americana Talvez não goste de ser filmado Ali o americano ali Derrapando Não é Voltei Desculpa Eu voltei Aí O rapaz Aí Derrapando E eu vou desligar Pra pôr as duas mãos No volante Pra tá fazendo O trabalho Ó pessoal Eu tô tentando aqui Fazer o melhor Pra vocês Verem o trabalho Com a luva Tomar aqui no lixão Lixão não Descarga de material Cheio de madeira Aqui de pallet Tô pondo a luva Né Os que mandam aí Trabalhar com luva Nunca gostei Mas eu tô Depois de ver Trabalhando com luva Porque a mão tem que ficar Lisinha aí Pra namorar Né Enquanto tem namorada Né Tá lisinho E não machucar a mão Então vamos jogar Os barros Deje De madeira Vamos Vem aqui Vamos Começar Vai Vem 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 Vai Vem Até Pensa Jogar Aqui Quanto Essas madeiras Grandes Tem Corta Neia Trinco A madeira Não vai Pro lixo Pô Essa madeira Aqui Dá pra mim Fazer A rampa Do trailer Não vou jogar não Essa aqui Vamos ver se eu consigo agitar aquela rampa hoje Não vou querer Mas eu vou deixar Não vou deixar Não vou deixar Tirar a luva As madeiras eu já joguei Agora Falta o metal Para jogar Vou estar desligando aqui Vai deixando aí para vocês darem uma olhada O que eu joguei, olha aí O material que eu joguei Caminhão caçando aqui Está vendo? Não caçamba não A gente fala dublitor É caçamba Olha aí Olha aí, ó Como eles trabalham Mais fácil que eu, né? Eles deixam esse dublitor Na casa do cliente, né? Eles abaixam, deixam lá E depois eles voltam para pegar, né? Olha ali, ó Renta-me Ali as informações Para poder Estar deixando Ó Aqui ele não vai soltar ele Ele está usando como uma caçamba normal Ele está descendo aí o material Olha aí, ó Micharia de material Deve ter ganhado bem Vamos ver o que tem aqui no meio Se presta Olha aí, ó Olha aí, ó Uma máquina de cortar grama Talvez ela esteja até boa Vamos dar uma olhada se ela está boa Vamos ver se a máquina de cortar grama está boa Ela tem até o Um cano aqui, ó Vou vender o cano dela aqui Não sei se ela está boa Dá para experimentar para ver Se ela está boa ou não Tem gasolina Tem gasolina Se estiver boa já vou levar É uma máquina boa Vamos ver se ela funciona aí Ah, não funciona Eu não vou levar não Tem um trator lá Vou levar nesse bobeiro Deixa eu ir trabalhar Até eu estou atrasado Está o maquinando aqui, ó Já vai A máquina aqui ela vai Mandando para lá Assim, ó Tudo bem levado Não vai demais Deixa eu desligar Até mais Aí O editor vai ter trabalho hoje O editor que trabalha comigo O meu amigão Não liberou falar o nome Não Não vai deixar o seu coração Não vai deixar o seu coração Meu ahn Não vai deixar o seu coração E minusc9 O amor Vamos lá Um Do is500